Fala galera, beleza? Jody Knox se viu aqui com mais um vídeo Acabamos de sair do cinema Fomos assistir Esquadrão Suicida Estamos saindo daqui muito louco Vou montar agora no meu carro Deixei estacionado aqui Não sei se vocês já conseguem ver aqui no fundo Um carro branco O que vocês acham? O Jody Knox se viu agora Está de carrão, moleque Youtube aí patrocinando pra gente Então vamos ficar só na saudade Vamos entrar aqui na Saverona E o camarão não é nosso, moleque Infelizmente O camarão não é nosso Estamos aqui com a Saverocross Prata E é isso aí Lançou o Pokémon Go aqui Meu irmão já está capturando alguns Pokémons Chegar em casa vou ver se eu consigo abaixar Eu estou com 3G muito fraco aqui Mas é isso aí Então é isso aí galera, vídeo rápido Valeu, despede aí Wesley Passei a despedir Deixa o like aí galera Não esquece Ele está pirado por causa do filme ainda galera Valeu Obrigado por isso aqui Ele está viciado no Pokémon Disse o filme vencendo isso aqui Ele está assistindo o filme Mas pensando no Pokémon Olha onde que chegamos galera Então é isso aí Até a próxima Valeu